Música Que Jesus, o bem-alegado, o amatador, Deus assuma a natureza humana e se mostra a solidariedade às pessoas que podem conhecer, amá-lo e participar da sua vida. De pé, em posição, vamos dar início à Santa Missa de hoje, cantando. Número 23. Mas outro dia ficou, eu tenho que ver para confessar Mas outra noite chegou, eu tenho que agradecer A mim te repousar Amei o dia inteiro, na mulher do meu irmão Eu te esqueci, o bem, do teu amor, do teu perdão Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu enviei Pelo amor que eu recebi O nosso caro, Senhor Pelo amor que eu sorrizei Pós sorrisos que sorri Amei o dia inteiro, na mulher do meu irmão Eu te esqueci, o bem, do teu amor, do teu perdão Em nome do Pai, do Vinho e do Espírito Santo Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor E nós e mãos e mãos, senhores Bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração Em especial que eu acolhei os familiares Da dona Antônia Camer Cardoso Porque celebramos um ano de falecimento Dizendo que para os me amei, Deus em Deus Na vida não termina com a morte Sim, se inaugura Felizes são todos aqueles que Vendo o Filho, não acreditam nele Pós, esses vão para ressuscitar Ouviremos nos textos Que Deus nos dirige Nesta vitória de Deus Para que essa palavra Estes textos, os conflitos destes textos Penetrem no nosso coração E produçam os efeitos É preciso que nós preparemos bem O terreno do nosso coração As nossas atitudes, as nossas ações Implementemos cada vez mais O voto de confiança De esperança e de fé Na reação Isso significa Afugitar e esforçar dentro de nós A timidez A iniquilidade A timidez na fé E o pecado Neste gesto De humildade A simplicidade Supliquemos Para a misericordia de Deus Na pessoa Sobre o seu Filho Que estendendo os seus braços Na cruz Morda para nos garantir a vida eterna Com a sua Resilheção Entre os muitos Vamos então agora Inclinar a nossa cabeça Que estendendo os seus braços 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 Amém Vosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na Unidade do Espírito Santo. Amém. Às vezes, a Palavra de Deus, para suscitar a fé, necessita de quem a interprete, Mestre da Palavra e Pão Decido do Céu. Jesus quer que todos sejam os seus discípulos, ouçam. Amém. 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 você refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e partindo dessa passagem da escritura anunciou Jesus a Eonuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então Eonuco disse a Filipe aqui temos água ou quem impede que eu seja atizado? O Eonuco mandou parar do carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou Eonuco. Quando saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O Eonuco não ouviu mas procediu sua viagem cheia de alegria. Filipe foi parar e azultou e passando adiante evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira todos. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Nações glorificai ao nosso Deus anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida a nossa vida e não permite que vacile em nossos pés. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis vim te escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele com o meu se elevou já havia gratidão em minha boca. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou não rejeitou minha oração e meu clamor nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Deus a terra inteira. Aclamai ao Senhor Aclamai ao Senhor É como a chuva que lava é como um fogo que amasta sua bola amaste e não passa por mim sem deixar de nada. Tenho medo de não responder e fingir que não exudei Tenho medo de ouvir Teu chamado e olhar do outro lado e fingir que não sei Tenho medo de ouvir Teu chamado e olhar do outro lado e fingir que não sei É como a chuva que não sei É como um fogo que amasta Tua palavra é assim e não passa por mim sem deixar de ensinar Tenho medo de não descomer e não ver Teu amor passar Tenho medo de já descomer com a porta o ferido e não me fechar Tenho medo de usar e sair com a porta o ferido e não me fechar É como a chuva que lava É como um fogo que amasta Tua palavra Amém sim não passa por mim sem deixar de ensinar O Senhor esteja convosco Sim Amém Proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Cláudio Amém 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 Naquele tempo disse Jesus a bondidade Ninguém pode vir a mim Seu Pai que me enviou não o atrai E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora todo aquele que escutou Pai e porém que foi destruído vende Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vende junto de Deus e o Pai Em verdade e em verdade vos digo quem possui a vida eterna Eu sou Pão da vida Os Vossos Pais tiveram manado no deserto e no entanto morreram Eis aqui o Pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o Pão vivo desci do céu Quem comer deste Pão viverá eternamente E o Pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Palavra da Salvação Glória a Vossa Senhor Vamos neste momento fazer a leitura da provisão do novo KM aqui na nossa comunidade para em seguida dar-nos a posse do novo KM Eu sou Mitra de Ocesana de Tubarão provisão KM Dom João Francisco Sal Bispo de Tubarão Atendendo ao pedido do reverendíssimo Sr. Padre Barco Mendonça Catico e Saida Administrador Paroquial da Paróquia de São Pedro Apóstolo Cabeçuta de Laguna Santa Catarina nomeados para a coordenação da Comissão dos Assuntos Administrativos Econômicos Pastorais da Comunidade Capela São Miguel do Paróquia Presidente o Administrador Paroquial Padre Barco Mendonça Catico Coordenadora Maria Serafa dos Anjos Primeiro na medida que vou chamando as pessoas vão vindo aqui em frente posso colocar no destaque Fabiana Matins como Vice-Cordenadora Valdeto Cardoso Matins como Tesoureira Secretária Vanessa Aurélio Correira Tesoureira Vice-Secretária Tatiana Cardoso Ricardo Concederos Jé Taraúcho dos Anjos Ana Adão Prevé Elanio dos Anjos Adão Leandro Matins Machado Evandro Ferreira Luiz Março da Rosa Rosália Cardoso de Castro Adriana Marino Maria das Dois Anjos Medeiros Jairson e Luciana Teixeira Adão Leonardo Leonardo dos Anjos Pereira Através deste decreto autorizamos também para o período de três anos a contada data da sua emissão o administrador paroquial da paróquia de São Pedro Apóstolo em Cabeçura na Duna Santa Catarina inscrito do CPJ 86447 240 para 0054 dígito 66 e presidente da Comissão dos Assuntos Econômicos Pastorais CAEP da Comunidade de São Miguel da mesma paróquia Padre Bato Registro Nacional Estrangeiros 4215 32 dígito 7 e CPF 231 909 358 31 e o tesouro e a tesoureira Valdete Caboço Matins o RG 1566474 e CPF 494092989 dígito 20 agirem conjuntamente nas seguintes atividades financeiras abrir o monumentário das bancárias sacar o transmissão de valores por meio eletrônico emitir cheques usar cartão eletrônico depositado de tratamento de cheques ministrado de conta corrente e fazer aplicações financeiras no sistema bancário esta provisão que terá servida ao mais entabular de posse da comissão seja copiada no livro tombo e arquivada no arquivo da paróquia Tubarão 2 de abril de 2015 o bispo João Francisco do Sal bispo de César chanceler Nilo Luz padre Nilo Luz Cúria de Estrada do Tubarão o registro no livro 5 folhas 37 número 312 conforme o cano 480 vezes parágrafo 1 então vamos aplaudir por este novo KM para os abradores que nos assistam então a partir de hoje este novo KM está empossado o que é preciso que vocês façam que ninguém trabalhe sozinho que vocês trabalhem juntos nas reuniões nos trabalhos nas atividades aqui na comunidade juntamente comigo vocês vão trabalhar ninguém vai levar a casa sozinho nas costas porque ninguém faz a vida acontecer sozinho é juntos trabalhando reunindo conversando problemas e conflitos vão surgir mas é preciso que se vocês nós nos unimos se nós nos escutarmos mais se nós nos compreendermos mais se nós dialogarmos mais nós conseguiremos resolver todos os problemas que isso é apresentado na frente amém? amém? isso então fica assim dada a posse ao novo KM já vocês vinham trabalhando agora de uma forma oficial toda a comunidade fica sabendo que são esses e com essas pessoas que nós vamos construir a nossa casa vamos edificar a nossa casa o KM não toma as decisões sem o CPC tudo passa pelo CPC as reuniões do CPC são reuniões impercebíveis porque é ali onde se decidem os planos pastorais planos que serão executados pelo KM pelas pastorais e demais catequese imunologia a obra a comunicação variante e tantas outras organizações ou movimentos associações movimentos e organismos que existirem dentro da comunidade ok? muito obrigado por vocês terem aceito e estávamos dizendo a Seraphica que há um outro casal que está aqui e que também vai colaborar naquilo que for necessário é o Gregório e a Miriam e o seu técnico mas moram em Guimarães isso então vocês o casal o Gregório e a Miriam Obrigado por vocês terem aceito em colaborar com o CAEP aqui na nossa comunidade aliás você mesmo que mora em Guimarães está aqui e na verdade é assim mesmo muitas pessoas investem trabalham nas outras cidades mas na sua cidade não fazem nada primeira coisa o que é seu é seu ainda que seja um farrapo nada mais um ouro emprestado trate capricho tudo o que é seu faça a cidade acontecer onde você mora porque a cidade é feita e construída por nós não é a cidade que construímos somos nós que construímos as cidades amém? amém pronto pode ir para o nosso lugar queridos irmãos e irmãs vamos nos especial os parentes a dona Antônia começamos a celebrar a missa de um ano de falecimento nós acabamos de ouvir na liturgia da palavra Jesus dizendo que eu sou o alvino que desceu do céu e uma expressão muito consoladora todos aqueles que veem o filho e acreditam nele esses têm a vida eterna eu ressuscitarei em um fim de dia eu não perderei nenhum daqueles que falam que o Senhor mas que em um último dia eu venha ressuscitado e como é que Jesus operou concretizou a nossa própria salvação através daquilo que nós ouvimos na primeira leitura quando Filipe se abeira ao cabo se abeira junto com o cabo daquele rumbo que vinha de Jerusalém alegre porque estava em peregrinação tinha adorado o Senhor mas voltava para a sua casa com certas dúvidas e lia o livro do profeta Isaías que falava do céu e do seu credor e aquele homem lia em voz alta engraçado ver ouvi lia em voz alta mas ele não pedia o que estava dentro Filipe impelido pelo Espírito se abeira e pergunta por acaso entendes o que estás vendo claro como é que ele havia de entender se ninguém explicou como é que ele havia de desenvolver um lugar se ninguém se oferece se ninguém quer ajudar a trabalhar voltamos outra vez na cena do Caete na cena das pasturais da liderança da nossa comunidade como é que a vida vai andar se não há quem colabora que aceita que se disponibilize então Filipe diz é o único diz como é que eu vou entender se ninguém me explicar como é que eu vou saber que isso está errado se ninguém me ensinou que isso está errado como é que eu vou fazer alguma coisa se ninguém me ensinou e a partir dali então Filipe solta no carro daquele homem vai explicando a Sagrada Escritura sobre aquilo que estava sendo lido e ele pergunta o único pergunta mas de quem que o profeta está falando está se referindo a si mesmo ou a uma outra pessoa porque diz assim levado como que a ovelha é o matador diante daqueles que se posqueavam ele não levantou a voz não levantou a boca ele não levidou não pagou mal por mal não murmurou não cochichou silenciosamente ele assumiu a cruz e foi até ao fim então Filipe ele diz olha este homem este servo sofreridor não é outro senão Jesus era Jesus que assumiu sobre si todos os nossos pecados carregou a grande cruz pesada por causa dos nossos pecados mas tudo isso ele o fez só porque ele nos ama ele quer a nossa vida ele quer a nossa alegria ele quer a nossa paz ele quer que um dia todos nós nos vejamos lá no céu onde ele já se encontra como o nosso guia como o nosso caminho como a verdade como a vida e de fato ele é a nossa vida ele é a nossa luz assim todos aqueles que em Cristo moram com Cristo e em Cristo há onde a ressuscitar como ele procura assim também o profeta nesse livro nós entendemos e aprendemos uma lição a nunca reclamar diante das coisas da vida tudo o que acontece conosco nós devemos aceitá-lo como uma prova do amor de Deus para conosco queridos familiares da dona Antônia celebrar a missa de um ano de falecimento e também até certo ponto celebrar a missa de ação de graças de louvar o Senhor o bendito seja o Senhor que nos deu essa pessoa maravilhosa essa esposa essa mãe essa irmã essa prima essa tia essa avó porque ela de fato será recordada de geração em geração por causa daquilo que ela foi então mais do que reclamar enchendo-nos de tristeza não nos devemos abelhar àqueles que nos vão explicar o sentido da morte todos aqueles que morrem em Cristo com Cristo e em Cristo há onde ressuscitar então se o nosso lugar é lá no céu e para chegar ao céu eu preciso morrer os santos padres dentre eles podemos falar de Santo Antanásio Santo São Cipriano e tantos outros santos que naquele tempo a igreja era perseguida e Felipe nos revela isso porque agora estamos no tempo da perseguição Santo Antanásio São Vasílio e tantos outros matos preferiram dar a sua própria vida para ganhar lá no céu ganhava lá no céu porque Jesus havia dito o seu grão de trigo que cai na terra não morre permanece só mas ele morre e dá muito fruto e então meus irmãos e meus irmãos se nós quisermos viver para sempre junto de Deus não podemos ter medo da morte antes que o contrário tenhamos a fome de nos alimentar de nos apalado porque Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu o pão da vida é a palavra de Jesus que nos prepara para este momento nos consola para este momento nos santifica cada dia que passa nos abençoa cada dia que passa converte a tristeza humana a luz que é humana de ter nos perdido uma pessoa querida em saudades em alegria que um dia nos encontramos que alegria quando ouvir que ele me será vamos para a casa do Senhor e Jó nos anima a olhar para o outro lado da vida eu sei que o meu Redentor está aqui com os meus próprios olhos eu hei me contemplar e o próprio Jesus no Evangelho diz eu o ressuscitarei no último dia assim Deus e vamos ver as imagens aproximemos-nos dessa palavra a palavra que nutre a nossa forma a palavra que sacie a nossa sede a palavra que faz com que quanto mais nós lemos a palavra mais sede mais necessidade mais comem citamos de nos aprofundarmos nos mistérios e nos mistérios da nossa própria salvação escondemos neste livro que se chama a Sagrada Escritura que nós tenhamos cada vez mais comem e sempre de nos aproximarmos da mesa e da igreja onde o próprio Jesus em plenitude é amassado e triturado mas sem reclamar depois de ser triturado é moído faz-se a farinha e da farinha vai-se para o fórum e do fórum saem aqueles bolinhos que a gente sabe maravilhosamente fazer sabe maravilhosamente fazer bolinhos de camarada bolinhos visto aqui bolinhos daquilo e que a gente provando daqueles bolinhos daquele pão gostoso nós sentimos a alegria sentimos os nossos ânimos que serão cumprindo a nossa família cada vez mais sempre ama e aquele desejo de sempre estar perto daqueles que nos amam aumenta cada vez mais se do pão material nós falamos assim quanto mais do pão espiritual que Jesus Cristo dá ele desceu do céu não é igual aquele mandar que os nossos antepassados comeram eles comeram e morreram mas quem comer do pão que Deus lhe dê nunca mais terá fome e nunca mais terá sedes como dizia como dizia há pouco com os irmãos e minhas e mais este pão é aquele que nos prepara para que um dia tenhamos uma vida que jamais será fome que é a vida onde António António já se encontra rezemos para que nós que ficamos rezemos para que o próximo ou a próxima da família a mulher tenha a graça de se encontrar com ela lá no céu onde Jesus Cristo nos espera de braços abertos onde Jesus Cristo nos virá dizendo vinde benito da casa de meu pai entrai agora na posse prometida porque durante a vossa vida temera vós nos alimentaste do pão da vida da palavra vós nos alimentaste do corpo e do sangue meu que eu instituí naquele dia na quinta-feira santa na missa da cena vamos então meus irmãos e minhas irmãs nos colocar aqui vamos implorar com o senhor converta esta partida a partida da palavra em oração e façamos ela subir ao pai na certeza de que ela será bonita e por isso agora vai ter uma intenção que nós vamos responder venha com o seu bem com o seu tengas irmãos proteja sempre senhor vossa igreja missionária e peregrina vós pedimos venha vossa Sustentai o Papa, em seu entendo pela justiça social e contra as situações ofensivas ao amor de Deus, vos pedimos. Acompanhai com vossa proteção os evangelizadores e agentes de pastoral, vos pedimos. Venham a vossa igreja, Senhor. Tornai os discípulos cada vez mais fiéis com o alimento da Palavra e do Pão da Vida Eterna, vos pedimos. Venham a vossa igreja, Senhor. Sede a alegria e a beneditência eterna dos que morreram, vos pedimos. Venham a vossa igreja, Senhor. Venham a vossa igreja, Senhor, entre nós e que nos façam vencedores desse amor, porque Cristo, nosso Senhor, morreu por nós para nos garantir a vida e a plenitude. Ele que convosco vive o reino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir para o pão e o pinho cantando. O pão e o pão e o pão e o pão. Amém. 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 dizendo, Tomai todos o meu bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, será demanado por vós e por todos para o salto dos pecados. Faz isto em glória a mim. Eis o mistério da fé. Anunciar o vencedor a todos os amores, e o amado nas nossas recepções, e o mistério dos céus. Segurado em vossa memória, e o amado nas recepções do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o paz e a sabração. Nos agradecemos por que nos tornamos um lindo destaque na vossa presença neste Filho. E nós nos suplicamos que, participado do corpo de Santo Cristo, sejamos de luz, com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos ao Pai na nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, no pacto a Francisco, com o nosso filho José Francisco, e todo o ministro do nosso corpo. Lembrai-nos da vossa filha, Antónia, a Carmelier, a Cardoso, que é celebrarmos o ano de falecimento, que partiu desta vida na vossa presença. Conceder-me que, tendo participado da morte de Cristo, participa igualmente da sua resolução, e de todos que partiram desta vida. A agonismo da vossa, a luz da vossa paz. Enfim, nós nos pedimos de liberdade de todos nós, de modo especial, os colegados, a não vitória. Cada membro do novo Caete, que acaba de tornar posse nesta celebração, e dando-lhes para a vida interna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seus povos, com os santos apóstolos, com São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, ouvindo-nos, louvamos e glorificá-los, por Jesus Cristo e o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Teu Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Conferindo a confiança, desejo-nos que o Senhor nos ensinou. Pai, Deus te abençoe. 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 e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste com os nossos apóstolos, nós desejamos a paz e vamos a minha paz. Não desejamos nossos pecados, mas até que em uma Vossa Igreja. Pai, Senhor, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Posso que o Senhor Deus compaia o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor desistou a Deus. O Deus que lhe dava os pecados do mundo em periferar de nós. O Deus que lhe dava os pecados do mundo em periferar de nós. O Deus que lhe dava os pecados do mundo dá-lhe a paz. Eu sou o Pão vivo e crescer do Céu. Se a Pílpia não lhe dava sempre, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que vira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que lhe dava os pecados do mundo. Amém. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. Vamos ao encontro do banquete de Jesus. Canta 421. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. Suavemente é na mão só agora. Eu não sou divina, ó meu Senhor. Eu não sou divina, me creio em mim, ó meu Senhor. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. A paz do Senhor, que lhe dava os pecados do Céu. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão, Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão, Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão, Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão, Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão, Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão. Jesus, eu te agradeço a Santa Comunhão.